Bem, alunos, continuando o nosso estudo dentro da financeira, mais um exercício de concurso. Vamos resolver aqui. Gostou? Marca a tinina aí, marca o joinha pra gente, hein? Certo número foi dividido na razão direta dos números 2 e 4. Mas, caso fosse dividido na razão direta dos números 8 e 10, a segunda parte ficaria diminuída de 840 unidades. Calcule esse número. Beleza. Eu fui dividido em duas partes, então eu posso pôr lá, x estaria para 2, assim como y estaria para 4. Beleza. Se eu isolar o x aqui, eu fico que x é igual a 2y sobre 4, que x então é igual a y sobre 2. Tem uma relação que, caso fosse dividida a razão de 8 para 10, a segunda parte ficaria diminuída de 840. Então, eu tenho x dividido para 8 seria igual a y menos 840, que estaria para 10. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse x e jogar lá o y lá agora. Aí eu vou ficar com y sobre 2, que está para 8, assim como y menos 840 está para 10. Aqui, como sinal de igual, está aqui. Repito a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Vai ficar y sobre 2 vezes 1 sobre 8, igual a y menos 840, sobre 10. Que vai dar y sobre 16, igual a y menos 840, sobre 10. multiplicando aqui, usando a proporção, né, produtos b igual a produtos extremos. 10y é igual a 16y menos 840 vezes 16, 13, 440. Passando para cá, vai ficar 10 menos 16, que é menos 6y, igual a menos 13, 440. Multiplico por menos 1, 6y igual a 13, 440. Dividido por 6, vamos ter que o y é 2, 240. Descobri a par do y. O y, como o x é só dividir por 2, dividido por 2, o x, portanto, vai ser 1120. Então, descobri o x e o y. Agora, mais 2, 240, o número é 3, 360. Então, está aí o número. Deixa eu ver se eu acertei. 3, 360, 2, 240. Pode roubar a câmera. Deixa eu ver. O primeiro é 1120 e o segundo é 2, 240. Certinho. Perfeito? Está aí. Fiz mais ou menos igual do jeito que está lá no nosso curso esse exercício. Vamos para o próximo. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.